Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Juan Fachin, do canal Biologia em Foco. E antes da gente começar a nossa aula de Ecologia, né, eu vou fazer uma série de Ecologia para o Enem, começando hoje, Introdução à Ecologia, mas eu gostaria de comentar uma coisa com vocês. Nós observamos, na nossa estatística, que a maior parte das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos no nosso canal. Então, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal para aumentar a Família Biologia em Foco e para apoiar esse projeto, que é levar a Biologia, conhecimento biológico, né, principalmente dicas para o Enem, para vestibular, para concursos, e também informações para a vida, né, para que a gente aumente cada vez mais o número de inscritos e que você possa apoiar o nosso projeto, ok? Então, muito obrigado. Você pode encontrar, inclusive, aqui na aba Playlists, várias playlists de vários conteúdos interessantes, como, por exemplo, shorts, que são vídeos curtos, às vezes engraçados, né, nós temos aí exercícios resolvidos para o Enem, fisiologia humana, nós temos uma nova série, que é de histologia, que a professora Nayane gravou. Então, eu gostaria de convidar você a se inscrever, ativar o sininho, que isso é muito importante para apoiar o nosso trabalho, tudo bem? Vamos lá, então, começar? Aqui, hoje, nós vamos falar sobre ecologia. Quando a gente fala sobre ecologia, nós estamos falando, então, de um conhecimento extremamente importante e o que mais cai no Enem, tá? Então, fique atento. O que mais cai no Enem é ecologia. De todas as avaliações de Enem até hoje, aquele que mais caiu foi sobre ecologia. Ecologia é aquele básico que a gente já viu, né? Todo mundo aí no ensino fundamental. Eco, casa, logia, estudo. Então, do latim, nós temos estudo da casa, ou seja, onde os indivíduos moram, onde nós moramos, onde nós habitamos e as características desse ambiente para nós, tá? Vamos lá, então. A definição de ecologia seria estudo das relações dos seres vivos entre si e o meio ambiente. Só que eu preciso entender tudo, professor? Na maioria das vezes, não. Quais são os pontos específicos que eles adoram cobrar em provas de vestibular? Primeiro, eles adoram falar sobre desmatamento e exploração de recursos naturais. Não obrigatoriamente a exploração de recursos naturais está relacionada ao desmatamento. Pode ser, por exemplo, extração de minério, extração de uma fonte pesqueira, né? Que a gente está entrando aí agora num declínio muito grande nas fontes de peixes de todas as áreas mundiais. Então, nós estamos passando por um forte declínio que vai piorar nos próximos anos por conta da sobrepesca, né? A gente pensar em pesca, pesca já é um ato predatório. Então, quando a gente ouve falar pesca predatória, é redundante. Pesca já é um ato predatório. Só que agora nós estamos falando sobre uma sobrepesca, um excesso. Então, isso daí também já é um topo que vocês podem observar. Depois, controle de poluição urbana. A gente passou por um momento agora, que foi o início da pandemia, em que muitas indústrias ficaram fechadas por duas, três, um mês inteira, sem causar poluição atmosférica. Quando elas ficaram dois, três meses sem causar poluição atmosférica, a gente começou a observar mudanças rápidas no ambiente urbano, né? Provavelmente vocês já viram, mas na Índia, eles começaram a ver as montanhas, né? Que eles não vinham há muito tempo. Então, que eram próximas da área urbana, né? Em outras regiões, tirou aquela característica de um céu cinzento em poucos dias ou poucas semanas sem poluição atmosférica. Aí, depois, entra outros assuntos, como poluição da água, poluição do solo, que estão muito relacionados entre si. E, depois, a gente pode falar de crescimento populacional. E esse crescimento populacional tem vários fatores relacionados a crescimento populacional, né? Taxa de mortalidade, taxa de natalidade, inclusive parasitismo, que o parasitismo é um tipo de controle populacional, né? Então, ele está relacionado. É relacionado à ecologia, professor? Sim, parasita. E ele pode ser e pode afetar o controle populacional. Então, quando a gente pensa em ecologia, nós estamos falando de um conceito muito amplo. E esse conceito amplo vai abranger muita coisa. Então, a gente tem que saber o que focar. Então, eu vou começar aqui da parte mais básica. Já tem um tempo que eu não vejo isso em provas, mas eles gostam de voltar em alguns pontos específicos da ecologia. Por isso que nós vamos falar sobre isso, que é a organização dos seres vivos. Quando a gente fala em organização dos seres vivos, preste muita atenção. Se você nunca viu esse conteúdo, é a primeira vez, anote isso daí, por favor. Se você já viu, então isso aqui vai servir como uma revisão muito importante para você. Quando a gente fala de como que as estruturas no ambiente são formadas, a gente sabe atualmente que talvez a menor unidade é o átomo. Professor, mas tem menor que o átomo? Tem. Mas a gente vai relacionar aqui na ecologia, a menor que nós vamos considerar é a estrutura do átomo, tá? Depois do átomo, nós temos que os átomos vão formar moléculas. Essas moléculas são as unidades básicas para a formação de componentes químicos. A partir da formação desses componentes químicos estruturados, nós temos a formação de células. Célula é a menor unidade de vida conhecida. Tanto que eu não posso considerar um vírus célula, porque vírus não tem algumas características extremamente importantes, como presença de metabolismo, presença de membrana plasmática, né? Ele não vai ter reprodução própria. Tudo isso é característica de célula. Depois, nós temos que células reunidas formam tecido. Lembrando que nem tudo no ambiente tem tecido. Nem tudo no ambiente forma tecido, né? Por exemplo, a maioria das algas, ou as cianobactérias, ou bactérias, elas não vão formar tecido fungo, não formam tecido verdadeiro. Então, a gente tem que ter noção de que tecido é uma organização de células para um determinado fim, mas que tem a característica evolutiva e embrionária, tá? Então, isso é tecido. Os tecidos reunidos formam órgãos, e aí os órgãos, cada um tem sua função. Se a gente for pensar, por exemplo, em animais, nós temos a rim, fígado, pulmão, cada um, estômago, cada um deles vai ter função específica e determinada. A reunião dos órgãos, a junção dos órgãos, formam sistemas. Se a gente for falar em sistema, nós estamos falando em grupo de órgãos que realizam função específica, tá? Sistema respiratório, por exemplo, nós temos o pulmão, nós temos a traqueia, nós temos todo o sistema respiratório superior, o meu, ó, avantajado, mas faz parte da estrutura do sistema respiratório. Sistema circulatório, nós temos coração, na verdade, não é só circulatório, né? O sistema circulatório, ele é composto por sistema circulatório, sistema linfático, né? Que estão interagindo entre si. Então, nós temos aí todo o sistema de capilares linfáticos, coração, sistema circulatório, que vai ter veias e artérias, arteríolas, vênulas, capilares sanguíneos, tudo isso faz parte de um sistema, tá? Então, o sistema, ele é mais complexo. E depois da formação do sistema, nós temos um organismo completo. Então, para a gente considerar que um organismo é estruturado, é porque aquele organismo, ele tem conjuntos de estruturas e sistemas que interligam entre si para realizar a função de formar um organismo, tá? Então, preste atenção nisso. Então, isso aí é da parte mais simples, as mais complexas na estrutura. A partir do momento que eu falo de organismo, aí eu começo a interação entre organismos. Na interação entre organismos, eu tenho alguns pontos muito específicos, tá? Como, por exemplo, população. O que é uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Quando eu penso em mesma espécie, eu estou falando de indivíduos que reproduzem entre si e deixam descendentes férteis, que é o mais comum, que é o que a gente considera mais comum, né? A classificação mais comum e mais utilizada para caracterizar a espécie. Depois eu tenho comunidade ou biocenose. A comunidade é o conjunto de diferentes espécies. Então, eu tenho aqui que várias populações juntas formam comunidade. Se eu for pensar em uma comunidade aquática, por exemplo, eu tenho algas, fitoplânctons, zooplâncton, peixe, insetos aquáticos, todos eles formam a comunidade, né? Que está estruturada naquele ambiente ali. Depois eu tenho ecossistema. Ecossistema já é uma coisa bastante geral. Então, eu falo conjunto formado pelo meio biótico, vivo e abiótico. Então, eu tenho uma relação complexa para a formação do ecossistema. Se eu pensar em ecossistema, eu posso falar, por exemplo, ecossistema aquático, ecossistema terrestre. Eu estou pensando em uma coisa muito grande, que eu tenho ali várias comunidades interagindo entre si. E depois, por último, nós temos biosfera. Ó, você vê, travou a língua aqui agora. Biosfera é o conjunto formado com todos os ecossistemas terrestres, tá? Da Terra, na verdade. Então, terrestre, aquático. Então, eu tenho ali um ecossistema de deserto, né? Que vai ser, a gente vai classificar depois como bioma, que é outra classificação. Mas, então, eu tenho ali vários grupos, ou seja, vários ecossistemas interagindo entre si, formando uma estrutura bastante complexa, que é a biosfera. Segredo. Esfera, porque a Terra é redonda. Tá bom? Ficou essa dica aí para vocês. Continuando a nossa parte introdutória da ecologia, nós temos agora alguns conceitos relacionados à estrutura do ambiente. O primeiro deles é o hábita. O que é o hábita? É o local onde se encontra naturalmente determinada espécie. Eu gosto de falar que o hábita é onde a espécie realiza a vida dela. É onde a espécie, ela tem ali as características de desenvolvimento de vida, né? Então, se ela tem as características de desenvolvimento de vida, aquilo é o hábita. É onde ela vive, é onde ela mora, tá? Pensando num ambiente maior, pensando num ambiente um pouco mais complexo. Então, hábita. O hábita do leão é a savana, o hábita do tubarão é o oceano, o hábita da minhoca é o solo. Tá vendo que eu tô falando de uma coisa mais complexa, de uma coisa mais ampla, né? É o hábita. Se eu reduzir isso, eu vou pra nicho ecológico. O que que eu gosto de falar que é nicho? Nicho é a profissão da espécie. É a profissão do indivíduo. Então, é o papel do desempenho daquele indivíduo no ecossistema. Então, pra falar sobre nicho, eu tenho que pensar na alimentação. Eu tenho que pensar em abrigo. Eu tenho que pensar em reprodução. Então, já é uma coisa mais fechada. Já é uma coisa... A própria expressão fala, né? Nichada. Então, é um nicho ecológico. Então, por exemplo, por mais que o leão viva na savana, tem regiões da savana onde ele desempenha melhor. Lembrando, por exemplo, que savana tem vários tipos de fitofisionomias, né? O que que é fitofisionomia, professor? Eu tenho ambientes de floresta, eu tenho ambientes desérticos, eu tenho ambientes com... Um ambiente mais aberto, mais gramínea, árvores espaçadas entre si. Qual é o local do leão? Provavelmente esse último que eu falei. Ambientes mais amplos, com mais gramínea, mais espaçados entre si, tá? Árvores mais espaçadas. Então, observe que o nicho ecológico é onde ele realiza a profissão dele. Onde ele vai reproduzir, onde ele vai alimentar, onde ele vai viver uma qualidade de vida melhor. Isso é nicho, tá? Então, olha, quando dois seres vivos apresentam o mesmo nicho ecológico, obrigatoriamente, eles estão no mesmo hábito e competem entre si. Então, a competição, que é uma característica ecológica que a gente vai ver em um próximo vídeo, ela fala sobre sobreposição de uso de recurso. Pode ser território, pode ser alimento, né? Então, se sobrepôs o uso do recurso, eu vou ter um processo de competição entre aqueles indivíduos. E eu posso chamar isso de sobreposição de nicho alimentar, sobreposição de nicho reprodutivo, tá? Então, observe que nós temos aí agora, ficamos um pouco mais complexos na ecologia. Lembrando que ecologia é o assunto que eu mais gosto, é lindo, né? Ecologia é maravilhoso. Ecologia e microbiologia, que são os assuntos que eu mais gosto. Se eu for observar aqui, nessas imagens, eu gosto muito de usar nas minhas aulas presenciais, essas imagens, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, nicho. Quando eu penso em nicho, eu estou pensando em sobrevivência. Se eu estou pensando em sobrevivência, eu estou pensando em qualidade de vida. Para um leão conseguir predar de maneira melhor em seu ambiente, observe o leão escondido aqui, tá? Por que o pelo do leão é daquela cor? Provavelmente, em períodos de seca, ele se esconde muito melhor e caça muito melhor, né? E os filhotes também se camuflam melhor, o que vai fazer com que eles sobrevivam melhor. Eu tenho essa cobra do deserto. Olha a coloração dela com areia, né? Lembrando que isso é um processo evolutivo, de seleção de características. Aqui eu tenho uma rã, olha ela aqui, ó. Só o olhinho, o nariz para fora, né? Nós vamos falar sobre isso também na ecologia. Nós temos aqui um guepardo, né? Que é um guepardo? Eu acho que é. Que tá aqui também espreitando a presa, né? Pra poder correr atrás dela e se alimentar. Então, essas características de nicho, elas são extremamente importantes quando a gente fala em sobrevivência, reprodução e alimentação. Se eu for olhar a savana africana, por exemplo, observe que a zebra e o guinú tem uma sobreposição de nicho. Eles vivem em ambientes que tem muita gramínea, eles pastam, muitas vezes competem pelo espaço. Na maioria das vezes, eles formam um grande grupo de herbívoros migradores. só que se isso se torna escasso, eles podem começar o conflito por território. Por quê? Porque eu tô ali defendendo a minha alimentação, defendendo a alimentação dos filhotes. Então, eles podem começar a brigar. Quando tem muito alimento abundante, não existe conflito, mas existe sobreposição de nicho. Só que essa sobreposição de nicho, no caso deles, como tem bastante alimento, ela não é conflitante, tá bom? Então, aqui, olha o tanto aqui pra você ver o que nós temos aqui. Nós temos um avestruz ali atrás. Provavelmente, essa foto, se eu não me engano, ela foi feita perto de uma fonte de água no período seco. Então, os animais se reúnem pra beber água ali, né? Então, nós temos ali o avestruz. Eu falei, é, mano? Não, o avestruz. Nós temos aqui o avestruz africano. Nós temos girafa. Nós temos zebra. Nós temos guinú. Nós temos esse antílope do chifre bem grandão aqui atrás. Então, observe que todos eles estão no mesmo ambiente. no mesmo hábita e provavelmente compartilham de nichos muito próximos. E aqui, eles estão aqui pra alimentar, tá? Então, nós temos aqui uma variedade muito grande de animais dentro do mesmo hábita, certo? Então, aqui nós temos essa característica. É linda demais. Eu sou apaixonado daqui. Meu sonho na África é fazer um safário. Nunca fui. Então, pessoal, pra gente finalizar aqui, todas essas características que nós vimos são uma introdução ao processo da ecologia ou a compreensão da ecologia, tá? Então, nós vamos ter agora uma série de ecologia que eu vou preparar vocês pro Enem. Então, observem que nessa série ela vai ficar disponível aqui pra vocês na playlist, tá? Então, por favor, se inscrevam no canal. Pra quem não conhece e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Apoie o nosso trabalho. Qualquer dúvida, nós também estamos no Instagram com o mesmo nome, Biologia em Foco. Até mais. Um abraço e... Se cuidem, viu? Quem não vacinou, vai lá e vacina, tá? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.